Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que Deus pône conta de cada um de vocês e de seus familiares também. Gente, Zilu Camargo recusa fazer propaganda de batom no Brasil. É, ela foi chamada pra fazer propaganda de batom no Brasil, da Avon, e Zilu negou. Aí ela não quis fazer, não. E parece que lá também tem uma sede da Avon, né, coisas, negócios assim. Então ela não quis, negou fazer o show do batom, né? E a Zilu também já faz propaganda de vários produtos de beleza, né, inclusive os dela. A Zilu tem uns cosméticos, né, que levam o nome dela, né, que ela fabrica no exterior, né, gente? Vem de só lá, que ainda não tem, não, né? E ela, quando é chamada pra fazer propaganda das coisas, ultimamente ela tá fazendo só lá mesmo, em Orlando. Ela não está mais viajando pra cá, né? Faz tempo que ela não vem aqui. Então, ela tá fazendo as propagandas todinha lá, né? E a propaganda é fit, é propaganda de batom, lápis de olho, né? É, creme, tudo assim. Ela tá fazendo propaganda lá e tem os delas também, né? E falando, né, na Zilu, é, quero lembrar pra vocês aqui que a Vanessa, ela conversou com a Zilu, né, no vídeo de chamada, depois que chegou aqui no Brasil, não foi do dia que ela foi lá, não. Conversando com a Zilu, falando sobre o dado, né, que ela ama e tal e coisa, né, que era pra mãe respeitar a vontade dela, né? A Zilu não optou por nada, não. Ela só falou que ela faz o que ela quiser, que ela já é adulta, né? Só isso que ela diz. Mas ela não diz pra Vanessa, não, que ela aprovava esse relacionamento, não. Ela não disse que aprovava, ela não falou nada disso, tipo assim, ela só diz que Vanessa faz o que quiser porque já é adulta, né? Ela não vai entremeter no meio disso, né? Já que o pai tá apoiando, né, a Vanessa e o dado, o pai tá aqui no Brasil junto, então ela não tem que se meter porque qualquer coisa, né, é responsabilidade do pai, mesmo que não tenha responsabilidade porque ela já é adulta, né? Mas o pai tá aqui, né, já é um bom começo, né, se precisar, não é mesmo? Então, é assim que a Zilu fez, entregou tudo na mão de Deus, né? Porque a Zilu é muito de Deus, a Zilu é muito de Deus porque, coitada, sair de uma depressão assim, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito Deus, né? Tem que pensar muito nos filhos, nos netos, né? E aí ter força pra poder superar tudo que ela passou. Tudo que ela passou, gente, gente, eu fico pensando, sabe? Ajudar um homem igual ela ajudou o Zezé, sabe? Ajudou ele, veio da pobreza, de passar fome, de chorar de fome mesmo, de cantar lá na rodoviária, lá, e os outros jogar dinheiro pra ele comer, que às vezes não tinha nem dinheiro pra comer, né? E a Zilu ajudando, fazendo tudo que ela podia. Esse cara ainda pegou, deu um chuto na bunda dela depois de tudo pronto, de rico. Deu um chuto na bunda dela, abandonou ela, largou ela e foi ficar com essa gracia lacérida, né? Eu acho que essa mulher aí, ela é uma mulher assim, tipo, que a mulher dá a luz vermelha, né? Porque é valor de esposa valorizada certinha, que não dá confiança pra outros homens, que gostam só de um homem, esse Zezé não gosta disso, não. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês agora, eu vou mudar de vídeo, porque eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, eu vou falar agora, no outro vídeo, porque eu sei que não dá tempo. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.